Já avisei que vai dar merda aí Música . 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 Marcelo, vamos me arrumar agora. Marquinhos! 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 Tá lindo, o vovô pra lá pra trás. A resina não pode ver, não. Ovo todo não dá. Tá ali, ali. Tá ali, ó. Coberto! Com licença. Fala. está quebrado essa punção para lá Parabéns! 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 Azeitona! Pega ou não pega? Pega! Pega ou não pega? Pega! Pega ou não pega? Pega! Pega! Boa lá! Vai tomar uma bandeirada hein! Boa lá! Pega! 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 ... pra nós estragar o carnaval Pera! Rode! Tem dois dois brigados aí fora, sombrinhos brigados, não se metam, tem que se meter a polícia Tem que se meter e a gente vai levar o corpo, entendeu? A gente vai te levar e não se metam, tem que se meter a polícia A gente vai te levar e não se metam Não se metam Aqui é tua água, filho A polícia tá aí parando Peraí alguém pra chamar, cara Edinho, faz uma oração aí Pra você novo, pastora Vem, galera, vamos fechar os olhos aí Vamos botar a máscara aí, rapaziada Vamos agradecer a todos os meus dois Vamos lá, um peço agora pra cá Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Armado e Pai querido Tu és bom, Senhor, Tu és maravilhoso Peço que o Senhor proteja, Senhor, cada um membro dessa turma, Senhor Que nada de mal aconteça, Senhor Proteja todos os familiares deles, Senhor Que eles voltem para suas casas São de salvo, Senhor Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço E agora, como o Senhor ensinou, meu Deus Vamos fazer a sua oração Vamos orar ao Pai nosso Pai nosso que estás aqui Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso Rei Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles compreendidos Em nome de Jesus, a inflação Caraca no mal, amém É o Cobra, porra Criado Oh, leve tudo pra te forró Não tá acabando Oh, oh Oh, forró Não vai vir mais de novo Criado de novo Forró Tira foto, gente! Tira foto! Tira foto, gente! Tira foto, gente! Tira foto! Tira foto, gente! Tu, você, que sobre o bicho te bater? Tu, você, sobre... Vamos lá. 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 Regina. Vamos lá. 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 A rainha do cobra tem que respeitar Saudade de virilha 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 Saudade de virilha